Em vez de você ficar pensando neles, em vez de você viver chorando por eles, se lembre da dupla que há muito tempo te ama. Meu nome é Leandro. Meu é o Leonardo. A trajetória emocionante de Leandro e Leonardo. Um seriado repleto de participações especiais e muita música. Leandro e Leonardo. Estreia dia 5, 10h30 da noite. Do Vivas!